Estão discutindo o negócio do INPE, do INPE pra cá, o INPE pra lá, desmatou ali, desmatou lá, jogou um mato pra lá, agora falam, tem uma queimadinha no fundo do quintal, o INPE fala, desmataram, sei lá, e apareceu o presidente do INPE, um homem lá, novão igual eu, e disse assim, o Bolsonaro é piada, sei lá, meio estranho o negócio de INPE, é INPE pra cá, é INPE, 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 não é INPE, a gente canta assim, ó, nego nem, nego nem, nego nem, o Bolsonaro tá cagando e peidando por causa disso, agora tá uma discussão danada por causa desse tal de INPE, que o INPE falou que lá na mata, lá na casa do chapéu, onde moram os índios, diz que lá tá desmatando tudo, agora eu não sei se é verdade, eu não trabalho lá, eu não trabalho em lugar nenhum, porque ninguém me deu emprego nesse tal de coisa aí do INPE, agora, o Jornal Nacional deita o cacete no Bolsonaro, diz que o Bolsonaro falou do INPE, que o INPE viu a soja, que a soja viu o INPE, aí o presidente do INPE apareceu lá e falou, daquele que me tira, ele falou, ninguém vai me tirar, eu não peço as contas, eu não baixo a carça, pra homem nenhum, e falou que o Bolsonaro tá falando piada, gente do céu, só agora que apareceu esse tal de INPE aí, vai em pau, ah, sei lá, tanta coisa pra fazer, esses caras ficam aí falando de INPE, de ANSINE, de não sei o que, gente, vão cuidar do Brasil, que o Brasil tá feio, o povo tá passando fome, o povo tá passando necessidade, haha, eu mesmo tô desempregado, pô, faz 40 anos que eu não trabalho empregado pra ninguém, e eu tô precisando de emprego, agora, quero ver esse tal de INPE me dá um emprego, mas não dá mesmo, eles podiam dar um emprego pra mim, e no meio do mato, vê se os tatuos tão vivos, haha, porque é isso que eles fazem, todo cientista, todo cara que sabe que 4 mais 4 é 9, e 9 mais 9 é 36, haha, aí eu não sei, eu moro, eu moro no Brasil, sabe onde eu moro? Onde não mora ninguém, onde não mora ninguém, é lá que eu moro, haha, haha, eu tô me lixando, pê-se tal de INPE, e o Bolsonaro também não tá nem aí com o INPE, é capaz do Bolsonaro ainda mandar esse cara embora, e se ele quiser trabalhar comigo, empurrar carro, vai ser bem-vindo, haha, ô meu Deus do céu, me desculpem, mas a verdade é essa, come um boi, lambe sal, e corta as árvores pra ver se o INPE vai reclamar, sabia que você não pode cortar uma árvore na sua casa? Que o INPE lá em cima, lá ó, lá na casa do chapéu, o INPE vê? Sei lá se ele vê mesmo, eu não sei não, ah, se inscreve no canal, aperta as notificações, e viva o Bolsonaro, que meteu o cacete no tal de INPE, quer dizer, ô gente, eu não sei se ele meteu o cacete, ele devia ter tacado um martelo, um machado, essas coisas aí, haha, eu quero que o INPE se impara, eita ferro. Eita ferro.